A audiência do motorista Renato Benigno, acusado de matar duas pessoas atropeladas na Ponta Negra, que estava marcada para hoje, foi adiada a pedido da defesa. No corredor, as cinco testemunhas de acusação aguardavam para ser ouvidas. Familiares davam apoio. O Wesley sofreu um grave ferimento no braço durante o acidente. Já passou por várias cirurgias e teve que abrir mão de projetos. Foi o único que fiquei acordado no momento do acidente. Eu vi todos os meus colegas no chão e os dois também mortos lá. É uma situação de revolta porque estávamos todos esperando por isso para ver o que ia acontecer. Infelizmente foi adiado. O acidente foi em maio deste ano. Renato Fabiano dos Santos Benigno estava embriagado e dirigia este carro em alta velocidade quando atropelou cinco pessoas. Elas empurravam este outro veículo até um posto de combustível na estrada da Ponta Negra, na Zona Oeste. Duas delas foram arrastadas por quase 200 metros. José Henrique Falcão, de 18 anos, e Keilene Nogueira, de 19, morreram na hora. Um homem desse que tinha 129 pontos na carteira e continuava dirigindo, isso é um absurdo. Ele vai fazer umas vítimas? Ele não pode continuar nas ruas dirigindo. A audiência marcada para hoje era para ouvir Renato Benigno e as testemunhas de defesa e acusação. Depois o processo seria encaminhado ao Ministério Público para retornar à primeira vara, mas isso não aconteceu. A audiência foi suspensa porque a defesa do réu entrou com recurso junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas, alegando que o caso não é de competência da primeira vara e sim da vara de trânsito. É que a vara de trânsito só julga casos de homicídio cuposo quando não há intenção de matar. E se Renato Benigno chegar a ser condenado, ele pode cumprir uma pena bem menor. A justiça foi feita assim, para liso. Pessoa que não tem nome, pessoa que não estudou, pessoa que não tem poder político, aí sim a justiça funciona. Mas que qualquer um poderzinho, a justiça realmente fracassa. A decisão de suspensão foi da desembargadora Encarnação das Graças e a juíza foi obrigada a acatar. O processo, quando iniciou o flagrante delito, ele foi para a vara de trânsito. Tanto o Ministério Público quanto o juízo da vara de trânsito entenderam que a competência não era deles, que se tratava de crime doloso contra a vida e por isso eles declinaram a competência para o Tribunal do Júri. O Ministério Público ofereceu denúncia, a denúncia foi recebida e foi apresentada a resposta escrita. E foi pautada a audiência. A próxima audiência está marcada para o dia 10 de dezembro. Benigno aguarda julgamento em liberdade. O valor da cesta básica em Manaus teve um recuo no mês de agosto e agora em setembro alguns alimentos já são encontrados com preço bem em conta. João compra o peixe para o restaurante na Praça 14, mas o vilão era mesmo a farinha. Ele chegou a gastar mais de mil reais por mês com o produto, agora o gasto caiu pela metade. Agora está a seis reais e diminuiu muito a despesa, né? Quer dizer, o gasto em média hoje é de quatrocentos, quinhentos reais no máximo. Dona Raimunda vende tomate na Feira da Compensa e explica que o preço baixo do produto não tem muito impacto nas vendas. Estou com essa caixa desde sexta, já vai fazer oito dias aí, a maioria, olha, estragado, né? Porque isso não aguenta muito tempo, se mesmo fazer o quê, né? Manaus está entre as 18 capitais pesquisadas pelo Diese com redução de 7,69% nos últimos três meses na cesta básica. Hoje, a cesta básica na capital do Amazonas custa R$ 301,72. Vários itens tiveram redução nos preços no último trimestre. O tomate caiu 20%, já a farinha 15,74% e se pesquisar, encontra ainda mais barato. Na Feira da Compensa, por exemplo, o quilo do tomate não sai por menos de cinco reais. A farinha custa seis reais o quilo. Na Manaus Moderna, o consumidor economiza um real a cada quilo de tomate comprado. Com a farinha, a economia pode ser de até dois reais. Isso fez com que nós tivéssemos aqui uma caída do preço da cesta básica importante, aproximadamente 7% de caída da cesta básica. Graças principalmente a isso, né? O tomate, a farinha, outro produto mais, que é o feijão, que teve uma queda bastante significativa. E isso é bom para todos. O consumidor compra mais e o vendedor acumula mais lucro. Assim, voltou tudo normal. Estava muito caro, né? Subiu o dobro, né? Subiu 100% a farinha. Mas, em compensação, agora desceu, desabou aí. Está um preço que todo mundo, todo pai de família pode colocar na sua mesa. Agora, a gente confere a agenda dos candidatos ao governo para este sábado. Abel Alves, do PSOL, não divulgou a agenda de campanha para este sábado. Chico Preto, do PMN, tem atividades apenas pela manhã, quando faz bandeiraço na Avenida Constantino Nery. Eduardo Braga, do PMDB, neste sábado, visita municípios da Calha do Rio Purus. Herbert Amazonas, do PSTU, durante a manhã e a tarde, grava programa eleitoral. E, à noite, tem reunião com militantes no comitê. José Melo, do PROS, cumpre a agenda nos municípios do Alto Solimões. Marcelo Ramos, do PSB, pela manhã faz caminhada no Alvorada. E, à noite, tem reunião com apoiadores de campanha na Compensa. Navarro, do PCB, pela manhã concede entrevista a uma emissora de televisão. E, à tarde, apresenta proposta de governo para moradores do Educandos. Em instantes, convênio vai permitir a instalação de fábrica de gelo no Terminal Pesqueiro de Manaus. E você vai ver como evitar problemas no ar-condicionado do carro nessa época do ano. Música Música